Tivemos somente uma exposição muito rápida, que não chegou ao seu final, porque no dia seguinte esse plano de cargos de cargas de salário seria apresentado aos indicados de servidores. Então, desde o que foi exposto já pelo vereador Furtado, que eu estava presente, no primeiro momento em que foi exposto a perda do adicional por tempo de serviço, já ele já se manifestou nesse sentido e foi um adendo que foi feito e já despertou a atenção de todos e desde esse momento já nós estamos pensando na discussão sobre esse adendo. Em relação à questão da meritocracia que está sendo estabelecida pelos médicos verticais ou em que os homens estão sendo propostos, o médico que está correto em relação à inconsistência e a subjetividade dos itens que estão sendo colocados. Daí, entende-se que uma boa negociação, o sindicato coloca-se isso como um pleito e os partidos em caminho para a discussão. Eu quero ser o mais coerente possível, o PSDB é mais do governo, desse governo junto com o PMDB, não quero aqui deixar nenhuma falsa posicionamento, nós temos que ser coerente, mas temos que lutar pelo que é certo. E uma negociação junto com o sindicato sempre estará aberto para ser feito dentro dos itens ponto a ponto a ponto a ser analisados. Então, dentro dessa colocação, eu me manifesto que o PSDB quer estudar um pouco mais o plano de carros de carreiras para avaliar melhor todos os itens que estão sendo apresentados e que representarão o peda dos servidores para discutir junto com o sindicato e levar sim a uma mesa de negociação. Muito obrigado, presidente.